25 jovens, em sua maioria de Araranguá, estão utilizando duas semanas das férias para proporcionar a adultos e crianças de Maracajá experiências diferentes. Eles estão realizando um trabalho social voltado ao lazer das crianças e palestras para adultos. Durante essas duas semanas nós fizemos atividades bem diversificadas. Nós fizemos visita a asilos com eles, eles mesmos montaram a programação para os idosos, eles fizeram massagem nos pés dos velhinhos, as meninas pintaram as unhas das senhoras. Fizemos uma visita nas casas aqui na Redondezo, convidando para a programação. Fizemos o dia do abraço grátis, onde todos saíram na rua oferecendo um abraço grátis. E aí as pessoas recebiam um abraço, recebiam uma oração especial. E essa semana nós promovemos no domingo uma feira de saúde, trouxemos vários profissionais na área de saúde para essa programação, para atender a comunidade. E agora estamos fazendo a colônia de férias com crianças de 6 a 12 anos da comunidade e também o curso para parar de fumar na parte da noite. A Missão Caleb em 2015 já se espalhou pelo mundo, fazendo a diferença nas localidades por onde passa. 2015 é o primeiro ano em que a Igreja de 27º dia adotou esse projeto no mundo inteiro. No Brasil, nessas férias são mais de 80 mil adolescentes e aqui em Santa Catarina 2.500 aproximadamente. Nós propomos uma nova aventura. Jesus falou na Bíblia que mais feliz é aquele que dá do que recebe. Então a nossa proposta é que eles experimentem o gostinho maravilhoso que tem de você abrir mão de um pouquinho de você e se oferecer propósito. O Anderson resolveu ser um voluntário e gostou da experiência. Por causa que é uma experiência ótima estar servindo a comunidade aqui, ter vindo lá de Araranguá para fazer a colônia de férias, a palestra que a gente está fazendo à noite, apesar de ter dado bastante trabalho. A gente se diverte aqui também. As crianças da colônia de férias têm entre 6 e 12 anos e, claro, estão se divertindo muito. Eu gostei muito do quebre porque é muito legal. E a brincadeira que tu mais gostou, qual foi? De todas. Estou achando bem legal, aqui é um lugar bem legal, bem bacana de fazer, trazer o trabalho social para as pessoas através da Missão Caleb. É bem legal aqui as brincadeiras, agora a colônia de férias. Estaria em casa, fazendo nada. A Missão Caleb em Maracajá já encerra nesta sexta-feira. A Missão Caleb em Maracajá já encerra nesta sexta-feira.